Eu fiz algumas unhas artísticas pra vocês e o tema é esse mesmo, unhas para garotas preguiçosas. É só para garotas preguiçosas? Não! Gente, é unhas fáceis de fazer, sabe? Surge aquele compromisso e você não tem muito tempo pra ficar esmaltando as unhas, limpando aquele borrão e às vezes sai tudo errado. Quantas vezes aconteceu isso comigo, gente? Que tá em cima da hora, aí eu falo, ah não, eu vou esmaltar minhas unhas, vai dar tempo. Aí eu fico lá limpando o borrão, daí as unhas fica cheio de bolinha, daí fica feio. É legal você pensar em alguma coisa rápida, assim, né, que dê pra você fazer, que não dê muito trabalho nessas horas e na hora que você também tá morrendo de preguiça. Eu não consigo sair com as minhas unhas, assim, limpinhas. Eu tenho que fazer alguma coisa nas unhas. Então, eu bolei algumas decorações fáceis, rápidas, que você não precisa ficar se matando, limpando borrões. E vai ficar com as unhas bonitinhas, feitinhas e muita gente vai elogiar com certeza. E sempre na hora da correria, que você tá assim pra sair, que você esmalta suas unhas, sempre você precisa pegar alguma coisa, uma bolsa, uma chave, um celular e vai borrando a unha e você chega num lugar que a sua unha tá já acabada. Pensando nisso, eu fiz algumas unhas com transparência. Esses tempos estavam, assim, muita tendência de unhas transparentes, assim, com a própria unha mesmo, com uma base e com algum modelinho, algum enfeitinho, sabe? Aproveite, se inspirem, vocês podem mudar a cor de esmalte, mudar o jeito de fazer também. Vão praticando que vocês conseguem, uma hora vocês conseguem. E arrasem aí com as unhas lindas, decoradas e super fáceis. Beijo, 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 beijo. Espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí